Olá, bem-vindos ao segundo dia da semana especial do projeto Toca a Mexer, uma iniciativa da Zexit e da Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova. O meu nome é Silvia Castelo e hoje venho dar-vos uma aula de Hip Hop. A ideia é começarmos com um pequeno aquecimento, depois passarmos à coreografia e no final um alongamento. Espero que se divirtam, que é sem dúvida o mais importante. Bora lá! Tchau! 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 Já estamos quentes e agora vamos passar à coreografia. Vou começar por passar os passos sem música, para ser mais simples, e depois vou passar à música. Vamos começar com os braços. Vamos começar com os braços, cruzamos e abrimos. Juntamente com os braços vamos ter que chutar, saltar, chutar e saltar. Junto. Tchau! 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 Cintura, cintura, deslize, deslize, e abre, abre, cima, baixo, joelho, joelho, e uma onda para baixo, para cima, depois, crease, cross, e vamos com a cabeça, esquerda, e roda, o que é que acontece? Vamos daqui, um desliza, vem cá acima, e salta, pronto, vai ser isto, vou fazer mais uma vez sem música, e depois começo com música, devagarinho, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4 Mais uma vez a esta velocidade. Out. E. Out. Agora fazemos a velocidade normal, mais rápido. Mais uma posição normal, faça o pique, vamos lá. Vamos lá. Agora vamos fazer uma última vez com a música à velocidade normal e depois vamos fazer um alongamento. Como é que eu olho para o vídeo, já sabem que podem sempre repetir, insistir e treinar várias vezes a coreografia. 5, 6, 7, 8... 5, 6, 7, 8... 5, 6, 7, 8... 5, 6, 7, 8... 5, 7, 8... 5, 7, 8... 5, 7, 8... 5, 7, 8... 5, 7, 8... 5, 7, 8... 5, 7, 8... 5, 8... E é isto. Espero que tenham gostado da aula, deixem o vosso feedback nos comentários e partilhem com os vossos amigos para que também possam acompanhar este projeto. Amanhã, à mesma hora, já sabem, temos mais uma aula no projeto Toca a Mexer em Casa para vocês. Temos Contemporâneo com a professora Andréia Brasil. Não percam! Fiquem em segurança e divirtam-se. Até amanhã!